Bom, gente, vamos lá, vamos abrir. Eu abri essa partezinha e dei uma olhada por cima, não tive tempo ainda de tirar as peças, de olhar o que veio dentro, tá? Então, vamos olhar juntos. Eu vi já aqui, gente, que tem alguns itens que eu não sabia que vinha, ou acho que foram brindes, né? Eu já fiquei muito feliz. Bom, gente, vamos lá, eu tô ansiosa. Essa daqui foi a bolsa que eu escolhi, a estampa, que é uma bolsa impermeável pra você colocar as fraldas e tudo mais. Eu achava que ela era menor, ela é bem, bem grande, gente, ó. É enorme, é bom, porque como são duas meninas, né? Aí dá tranquilamente as fraldas. Olha que coisa tão linda, gente, olha essa estampa. Que perfeição, eu amei. Amei demais. Vamos lá, vamos ver os outros itens. Deixa eu colocar aqui. Esse aqui, deixa eu ver o que é. Use seu copo sem modem. Ah, eu acho que é um copo. Copo retrátil e reutilizável. Olha, gente, que coisa linda. Eu amo essas coisas assim, gente, que faz bem, assim, que não danifica a natureza, né? Olha, que perfeição. Eu acho que esse não vai ser das meninas, não, hein? Acho que esse vai ser meu. Olha que lindo. Oh! E ele é grande, gente, olha. Que top, vou levar pro trabalho. Amei. Vou deixar na bolsa, né, que ele não toma muito espaço, é ótimo. No dia que você esquecer a garrafinha, ó. Já tem o copo, perfeito. Amei. Vamos lá, não sei nem por onde eu começo. Sim, gente, isso aqui... Ai, ela mandou bem mais, ó. São os alargadores de fralda. Quando a fralda não tá dando mais, aí você vem e coloca do ladinho. E a fralda fica maior, ela dá pra usar até o desfralde. Então, ela mandou aqui de brinde e eu amei. E eram três conjuntinhos perfeitos, gente, perfeito. Eu não sei se deu pra focar, né? Deixa eu colocar mais perto. Perfeito. Aqui, deixa eu ver o que é... Ah, sim, gente, isso aqui é o tecidinho, ó. Como é o nome? É... Pra... Eu não sei o nome, gente. Mas é um tecidinho que você coloca, ó, em cima da fralda. Aí, quando a criança fizer cocô, você não precisa. Você só tira esse paninho aqui e joga no lixo. Super prática. A fralda não fica tão suja pra você lavar depois. Perfeito, gente. Eu não sabia que vinha, inclusive, tá? Vieram cem unidades. Dois pacotes de cem unidades, ó. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu vou usar muito com as meninas. E outra coisa, gente. Pelo que eu vi, eu não sei se é. Eu vou testar. Mas se a criança fizer só xixi, você pode lavar e reutilizar. É? É ótimo. Perfeito, perfeito. Aí, aqui são os absorventes, gente. Ó, pelo que eu tô vendo aqui, tem esses amarelos. Tem os azuis e tem os verdes. Eu vou dar uma pesquisada como funciona cada um. Mas, ó, o amarelo, ele é assim. Ele é bem grande, ele é bem gostosinho. Ele é bem... Bem grossinho. Muito macio. Muito perfeito. Aí, vinha. Eram um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Dez desses amarelinhos que eu já amei. Amei de paixão. É esses verdes. Vamos ver, gente. Como é esses verdes? Esses verdes são assim. Olha que legal. Ele se transforma em dois. Gente, esses tossezinhas, é as minhas cochilando. Aí, elas, tossezinhas, dão as tossezinhas. Ó, gente. Esse é o amarelo. Ele é bem grossinho. E esse é o verdinho. Que ele é assim, ó. Eu acho que ele é bem bacana também. Aí, do verdinho, vieram um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis do verdinho. Esses aqui, eles são, gente, eles são muito grossos. Olha. Ele é como se fosse esse amarelinho. Só que fossem dois desses, ó. É bom pra usar à noite, né? Quando a criança for dormir, que não vaza. Eu vou testar com as meninas e eu passo pra vocês. Como tá sendo a experiência, gente. Minha era um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Perfeito, hein, pra noite. Eu acho que vai ser muito útil, gente. Muito útil mesmo. E aqui, a parte... Olha, meninas, que fofinha. Que fofura, gente. Acho que já dá pra elas, hein? Ó, o tamanho de pé. Que coisa mais fofa. E aqui são as fraldas que eu tô muito ansiosa pra ver. Vamos começar. É, eu vou tentar... Eu vou tirando e depois eu vou fazendo os pazinhos pra vocês entenderem que eu tentei escolher as estampas. É você que escolhe as estampas, tá? Eu tentei escolher o pazinho pra cada uma, tá? Por exemplo, é amarelinha. Aí eu peguei essa de banana. Olha que coisa mais linda a estampa. E essa de abelhinha. Ó. Porque cada uma fica com uma. Olha que coisa linda, gente. E é muito gostosinha. Deixa eu abrir ela pra gente ver. Olha. É muito gostosinha. É bem agudão. Por isso que não assa, gente. Ela evita assaduras na criança. Então, é por conta desse material, assim. Aí você vem, ó. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Você vem, coloca o... O absorvente aqui. Aí agita direitinho, né? Vou pesquisar se é assim mesmo, tá, gente? Se eu coloquei certo. Mas eu acho que é. Essa partezinha aqui, mais fofinha, fica pra... Aí você vai, coloca um... Um tecidinho desse que eu vou abrir, gente. Eu vou abrir. Olha aí, gente. Aí você coloca aqui. E veste na criança. Aí vai de acordo com o tamanho que a criança tiver. Eu não sei. Eu tenho que testar nas meninas como é que fica. Mas você vai ajustando, ó. Se for um bebezinho muito pequenininho. Aí você vem, coloca aqui. E dobra essas partezinhas aqui, ó. Pra ficar menorzinha. E vai usando. E se quando chegar... Quando elas chegarem no último botãozinho aqui, ó. No último botãozinho que não couber mais e ficar apertado. Aí a gente vem com os alargadores aqui do lado, gente. Olha que prático. Olha que prático. Que... Que top. Que perfeito. Então, vamos lá. Ó. Tem essa estampa aqui. Amarelinha. Linda. Temos... Ai, que coisa linda! Temos essas aqui, ó. Essa é de joaninha. E essa é de balão. De abóbora. Abóbora e de joaninha. Olha que coisa tão linda. Gente, é muito gostoso o material. Muito bom mesmo. Perfeito. Aí, deixa eu ver se eu acho outro parzinho. Deixa eu ver aqui, gente. Eu acho que... Essa daqui, ó. Tem essas lisas. Que eu achei muito linda. Uma roxinha e uma rosa. Aí, temos essas lisas aqui também, ó. Uma laranja e uma mostarda. Acho que é mostarda essa cor, né? Olha que linda, gente. A cor bem... Perfeita. Aí, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos tentar lembrar aqui como foi que eu fiz, né? Eu acho que foi assim, gente. Eu acho que é essa com essa. Ó, essa é de lápis. Que linda. Essa é de estrelinha, gente. Essa é de estrelinha perfeita. A cor dela é linda. Eu amo essa cor, assim. Beigezinho. linda demais. E temos... Essas aqui, ó. Essas duas aqui. De florzinhas. Acho que é girassol. Não sei. Olha que linda. Essa de estampa. E essa. Espero que vocês estejam conseguindo ver, gente. Como é linda, né? Como é... É bem gostosinho o material mesmo. E... Temos essas aqui, que eu não lembro como... Ah, tá. Sim, lembro. São essas roxinhas. Olha que linda. Essa daqui é de Amora, eu acho. E essa daqui, ó. Que linda, gente. E, por fim, essas duas rosinhas. Essa. E essa de coraçãozinho. Agora, gente, eu vou contar aqui pra ver quantas... Que eu não lembro mais, tá? Vamos lá. Vamos contar. Duas. Aí, quatro. Cinco. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatroze. Quinze. Dezesseis. Olha aí, gente. Dezesseis fraldas. Vai economizar bastante com fralda. Além de economizar, vai ajudar na questão da assadura das meninas. Na questão do meio ambiente, né? Porque uma fralda descartável, ela polui muito. E essas aqui, elas não são mais, como eu posso dizer, mais ecológicas, né? Como realmente é o nome delas, fralda ecológica. Bom, gente. Eu vou separar algumas informações, algumas coisas bem legais sobre fralda ecológica. E vamos lá. As fraldas descartáveis, gente, elas poluem muito o meio ambiente. Elas demoram, em média, 500 anos para se decompor uma fralda descartável, gente. Eu acho que isso foi o que me fez escolher a fralda ecológica. Porque você... Ai, que fiozinho chato. Peraí. Pronto. Bom, gente. Voltando. Foi o que me fez escolher a fralda ecológica. Porque eu penso muito assim no meio ambiente, né? A gente tá vendo a coisa piorando aí. Cada vez mais lixo, cada vez mais poluição. Onde é que o nosso planeta vai parar, né? Se continuar dessa forma. Então, a cada troca das meninas, eu ficava com aquele peso na consciência. E antes mesmo delas chegarem, antes de a gente receber o telefonema, eu já sabia muita coisa sobre fralda ecológica. Eu já pesquisava. Eu já conhecia essa marca aqui. Eu seguia eles, o Fraudadinhos. Eu seguia eles no Instagram e eu achava muito interessante, gente, a fralda ecológica. E quando elas chegaram, que a gente se deparou com aquele monte de fralda todo santo dia. Porque são duas, né? Aquele monte de fralda descartava. Aquele monte de lixo. Então, foi o que me fez repensar melhor sobre essa questão da fralda ecológica. Mesmo sendo um pouquinho mais cara na hora que você vai comprar, né? Que vem aquele valor, aquele valor alto. Mas com o passar do tempo, você vai vendo que também se torna uma economia. Porque você usa, você lava e usa de novo. Lava e usa de novo. Então, é uma economia. Mais informação, gente. Um bebê, ele usa em média 6 mil até o desfraude. Ou seja, um bebezinho, um único bebê, ele usa 6 mil fraldas do seu nascimento até o desfraude. Então, calcula aí essas 6 mil fraldas, né? Cada uma passando 500 anos para se decompor. Imagina. E um bebê usa somente 24 fraldas ecológicas do nascimento até o desfraude. Então, olha aí, gente, a diferença. Você gasta com as fraldas descartáveis, você gasta em média 6 mil reais, supondo que cada uma seja um real, né? A gente sabe que em fraldas aí marca que são um pouquinho mais caras. Mas supondo que você gaste um real em cada fralda, mais ou menos, você gasta em média 6 mil reais. E com a fralda ecológica, você gasta em média 1.500 reais, no caso, no kitzinho de fralda. As fraldas descartáveis, ela é por tamanho, né? Tem o RN, o PNG, isso, gente. Enfim, ela é por tamanho. Você precisa estar comprando de acordo com o tamanho do seu bebê. E a ecológica, não, gente. Ela é uma única fralda que você vai ajustando do recém-nascido até a desfraude. É muito legal. Na fralda descartável, ocorrem vazamentos. E a gente sabe, né, gente, que ocorrem vazamentos, principalmente à noite, que é quando a criança dorme, ela faz muito xixi e acaba que ela acorda perreadinha por conta do xixi que vazou, né, e na fralda ecológica, é muito raro, gente, que ocorrem vazamentos. Eu já tô testando aqui com as meninas. Eu gravei esse videozinho aí da abertura da caixa há uns dois dias e eu já tô há dois dias usando com as meninas e eu já tô percebendo essa questão dos vazamentos à noite, que não ocorreram nenhum vazamento, gente. Eu troco elas uma vez à noite quando vou dar mamadeira e nesse intervalo não ocorreram vazamentos, o que é muito legal. Eu vou colocar também, gente, um cardzinho que eu tô com ele aqui pra vocês acompanharem aí, tá? É, fralda ecológica, fralda de pano ou fralda descartável. São totalmente diferentes as três. Fralda ecológica é uma, fralda de pano é outra e fralda descartável é outra. Então, vamos ver aqui os benefícios, as vantagens e as desvantagens de cada uma. Então, a gente tá vendo aí a primeira fralda ecológica. Ela não tem vazamento, a de pano tem vazamento e a descartável não tem vazamento. Só que a fralda descartável, gente, eu acho que ela tem vazamento sim, principalmente à noite. Troca sempre que o bebê faz xixi. A fralda ecológica não precisa trocar toda hora que o bebê faz xixi. Ela acumula uma quantidade boa de xixi, gente. Então, ela acumula aqui e ela não faz mal pra pele do bebê, porque ela absorve. Aí, ela não precisa trocar, né? Cada vez que o bebê faz xixi. A fralda de pano, sim, você precisa trocar. E a fralda descartável, não. Quantidade necessária da ecológica, mais ou menos 20. Fralda de pano, 20. E a fralda descartável, mais ou menos 3.500. Só que a gente viu que aquele cálculo lá no outro card tinha 6 mil, né? 6 mil fraldas. Ajusta ao tamanho do bebê a fralda ecológica, sim. A de pano, não. Você precisa comprar de acordo com o tamanho do bebê. E a descartável, também não. Você precisa comprar de acordo com o tamanho do bebê, também. Toque seco e respirável, gente. Isso aqui também é um ponto muito positivo, que eu levei muito em consideração pras meninas. Porque a fralda ecológica, ela é respirável. Então, não causa assadura de um bebê. E as meninas têm probleminha de assadura. Elas se assavam com muita facilidade. Então, foi o que me fez considerar também a fralda ecológica. Porque como ela é de tecido, ela não causa assadura. Porque ela tem um toque seco e tudo mais. A fralda de pano, não. Ela não tem toque seco. Ela não é respirável, porque ela tem um tecido bem mais plástico, né? E a fralda de descartável, também não. Pode lavar na máquina, sim. A de pano, não. E a descartável, não. E provoca assaduras, não. A ecológica, como eu falei pra vocês, ela não provoca assaduras. A de pano, também não. E a descartável, sim. Então, gente, só pra vocês entenderem um pouquinho, eu sei que é algo muito novo. Quando eu falo pra algumas pessoas que eu usar fralda ecológica, as pessoas do que tu é doida. Tu vai perder tanto tempo lavando. Menina, tu não tem condição a criar muito bem antigamente. Hoje em dia, o pessoal não usa mais isso, não. Só que, gente, hoje em dia o pessoal usa sim. Principalmente quando leva em consideração esses pontos, né? Que foi o que me fez escolher a ecológica. Que é a questão do meio ambiente, a questão do valor, né? De economia. E também do bem-estar da criança, né? Porque não provoca assaduras, não incomoda, dá muita flexibilidade pras perninhas e tudo mais. Então, é isso, gente. Eu vou trazer outro vídeo aqui falando um pouquinho mais da minha experiência no dia-a-dia com as meninas e no uso da fralda. E se você quiser criar alguma dúvida, coloca aí nos comentários a dúvida que você tem que eu vou trazer aqui pra vocês. O que eu sei também, tá, gente? Porque é algo muito novo. Tô começando agora, né? A usar e tudo mais. Eu vou responder pra vocês. Então, comenta aí, curta, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com outras mamães pra ver a opinião delas. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!